Música Governo Russo, Equipa, Ministério Saúde, a tua presença, Progresso Centro Cardíaco Lahane. E a cerimônia encerramento, Projeto Sustentabilidade Sistema Saúde, vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador, Assunto Social na Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabinu, Russo, Equipa, Ministério Saúde, Nebedurantine, toma conta da estabelecimento Centro Cardíaco Lahane, a tua presença, Progresso e a Fulane. O Centro Hirak Nebemaka precisa, Uru, Ita, Anoem, Cata, Precisa de Teres, Ita, Precisa de Teres, Centro Cardíaco, Nebemaka, O Dr. Flávio Brássio, que lidera para atuar o hospital Lahane, é importante teres, a veica está empobada pelo pato na Progresso. Tamba, Ita, tem o Ministro Justiça, membro do Governo de Muz, Moura Cidane, e Moura Svara, que temes, nebemaka, O Estado IstorKE, que tem o Hospital Denys, agora colabado para atuar, mas é a 그냥 pracy, ou immer mais progresso, eu também acho que tem o Padre, e estamos, eu tenho o senso Perleto, eles não me��면, eu tenho preciso, o ministro Saudita Flávio Br理adeau, garante, que o momento de mexéquipe, o Centro CardíacoDrâm, se funciona, que está enfապada por tratamento do pacientes Moura Svara. A conforme a Kata, o processo In aprisional, O que é que é o médico suficiente, médico especialista em serviço cardíaco? O médico especialista em serviço, médico especialista em serviço, médico especialista em serviço. O médico especialista em serviço, médico especialista em serviço, médico especialista em serviço. Santina de Jesus, Marito de Costa, Xemen.